Estamos em direto, estamos em direto no ar e em direto no Instagram da... Olá, Sandrinha! Para o Sandrinha, a nossa fanda é... A seguir para o Mágico! A seguir para o Mágico, já vamos, já vamos para o Mágico. Porque é importante que saibam que a família da Maria tem uma casa à venda. Na Avenida Merchal Vamos da Costa, 550 metros quadrados, tem seis quartos. É uma belíssima casa. É cara? Claro que é cara, não havia de ser barata. Também há baratas, mas não é na Avenida Merchal Vamos da Costa. É a Avenida Chique, não é um palacete, nem é uma vivenda. Vivenda é piroso, é casa, casa. Ai, eu canso muito tanto. O que é que estamos aos berros? Até que é para eles entenderem todos, beijinhos a todos. Mas eles entendem que são meus amigos. Olha os corações. Só tens aí amigos. Claro. E os inimigos, onde é que estão? São as outras páginas. Aqui é só um beijinho para... Par mágico, isto é o par mágico, hein? Vou tentar trabalhar. Ela é muito cansativa, já estou cansada de ouvir, te falas muito. Sabes qual é o teu problema? Falas demais. Ah pá, tão cansativo. E tomei dois lornines antes de ir para aqui. É lornines. É o mesmo que... Victan? Victan. Ah, Victan também lá tenho. E as tomaram? Eu tomo não me faz efeito nenhum. Eu às vezes, quando estou muito ansioso, tomo um Victan, mas o Victan é para relaxar. Porque dormir está quieto. Relaxa. Oh, Albertina. Relaxado. Relaxado, relaxado é uma palavra bonita. Em que sentido é que você... Não, não, olha, vejo as pernas. Estava com as pernas abertas, Albertina. Oh, Joaninha! Ouviste? Não ouviste, Joaninha. A Albertina tinha as pernas abertas, esquece. Joaninha, tu não ouviste. E há coisas de qualidade que já não estou vissosas. Olha... Olha, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Isto... Isto regressa em grande. Eu quero pedir uma reunião com a administração, no fim desse... Não é preciso da administração, basta a direção, para quê? Vais reclamar. Já o tubo? Vais pedir aumento, vais pedir aumento para maturar. Olha, para que é que tu vais pedir aumento se és rica? Deixas aumentos para quem não tem uma família rica. Ora bem, prévio do dia, coitados, coitados dos teus familiares, dos teus tios. Batata, um abraço. Avó Dulce, um abraço. Cortava de mim. António. Hã? Aí nos negócios.